Música 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 Passa meio rápido de uma vez, senão eu atrapalho a outra vez A estrada é... as ruínas tudo pequenas Praquinha da cidade, a igreja principal Praca Governador Valadares Amor 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 Está aí, saia do ar Mais uma cidadezinha Aqui do nosso interior de Minas Temos alguma coisinha ali pra lá Vamos dar uma paçalada Vamos sumindo Vamos ver o próximo destino E agora eu vi nenhum atraco pra coroar Então assim eu vou descer, chicar as pernas Tomar um café E o tempo aqui virando, esfriando Parece que vai chover Vale, sério Vambora, galera Vambora Até daqui a pouco Galerinha do canal Olha onde chegamos Acho que dá pra vocês ver bem a praca aí Deus ajude que sim Vem vida a Coroaci É bem próximo do nosso distinto final Próxima cidade em Vigolante Eu acho que eu vou dar uma parada em Coroaci Ir no banheiro, esticar as pernas Pra depois chegar em Vigolante Em 700 metros Vire à esquerda na Avenida Doutor Ferreira Leite Vai passar por favor Vire à esquerda na Avenida Doutor Ferreira Leite Vamos lá, vamos lá. 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 Galera, a gente ia fazer uma parada aqui, mas como a gente já está bem perto de virulante, a gente decidiu tocar direto. Chega logo lá, mas já chega no hotel, aí já descansa. Mantenha-se à direita, entrei na rua Borranista e mantenha-se à esquerda. Por assim, agradeço a sua visita. Foi rápido demais. Acho que andando de a pé não dá cinco minutos se atravessa a cidade. Mantenha-se à esquerda e entrei na MPG3114. Agora, uma coisa eu digo para vocês. Um buraco nesse pedaço de Minas Gerais é o que não falta. Um buraco e morro para você subir com o carro. Peguei um morro ali para trás, ali, para ir para o céu. Tive que jogar a segunda para finalizar a subida, porque o carro não estava aguentando. Aqui é bravo, hein? Aqui é morro, isso é muito bom. Vamos lá. Ah, e curva em cima de curva também. Tem curva muito fechada aqui, viu? Curva aqui você só faz em terceira. Depende da curva segunda. Abre lá. É o tamanho da panela. Vamos lá, galera. Onde é Vigolândia agora? Vigolândia finaliza o vídeo aqui e vamos para o celular. Estamos chegando em Vigolândia. Esse aqui é o trecho de entrada da cidade. Vou chamar vocês para descer essa serra comigo aqui. Beleza? Aí vem a nossa situação aí. Vigolândia, Minas Gerais. Vou visitar meus avós aqui. Já joguei em terceirinha. Porque na quarta está muito rápido. Vai ajudar a segurar o carro na descida aqui. Está muito rápido. E para não forçar também tem mais os freios, né? Não há freio que aguente isso aqui. Você que nunca andou aqui para o interior de Minas, PT, de qualquer dia vir, se prepara. Porque as subidas e descidas aqui são bem índices mesmo. Olha, o carro já chegou lá na queimada. O que eu estou fazendo? Estou reduzindo ainda mais. Joguei em segunda agora. Terceira. Chegando em Sorocaba, o primeiro passo é fazer a revisão do carro. Principalmente lona, pastilha. O pessoal que faz viagem, muita viagem por aí, que vai mais para o lado do norte, não pega tanto subida e descida em Minas Gerais, como para quem vem para o interior. Os interiores aqui, a cidade do interior, são entre morros. Morros, né? Vamos dizer assim. Então, é muita subida e descida mesmo, muita curva fechada, curva que você faz a 30 por hora, a 40 por hora. Dá-lhe buraco. Dá-lhe buraco, dá-lhe buraco, dá-lhe buraco, dá-lhe buraco. Dá-lhe buraco, dá-lhe buraco, dá-lhe buraco, dá-lhe buraco. Dá-lhe buraco, dá-lhe buraco. Dá-lhe buraco, dá-lhe buraco. Dá-lhe buraco. . 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 E aí Ai, não sei se segurar, a gente aburra a cheira aqui na frente, não está afastado E aí Aburra a cheira, sabe que é? Não é assim, não é? Não é assim E aí E aí Ai meu pai, eu tomei no buraco Olha o cagador aí Não tem um banheiro? Dá pra saudade do que cagador da roça Olha o tamanho da serra aí na frente Não tem um banheiro A minha corda está acurada, a minha dezemites Eu acho que o que fica te procurar ao buraco no meu pó Cantes, né? Ai, minhas programadas come sacaram da minha tia, olha Não tinha nada, olha Tanto faz. Camilo, ouveu. Isso aqui. Sim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não é pra andar aqui, na meio de andar e já tacar o carro no buraco Vem na manha Olha o buraco aqui Olha o buraco, olha o buraco Fala Não tem como correr, ai doeu Ai doeu Doeu mesmo ou vai estragar? Olha o buraco aqui doeu, olha no bolso Vou pegar nota do serviço e mandar pro prefeito aqui da cidade Olha o buraco aqui, olha no bolso Olha o buraco, olha no bolso Olha o buraco aqui, olha no bolso Olha o buraco aqui Bem pouquinho Olha o buraco aqui, olha no bolso Olha o buraco, olha no bolso em 700 metros vire à esquerda da rua Peçanha e vire à direita olha o portal da cidade bem-vindo a Virgulante vai chegar em Virgulante então vocês vão me acompanhar até o hotel tá dando tal de rolo aqui também? não sei o que é isso aí, mas todo caso vai cobrar não, não pegue a internet qual a mão da rua? por favor, dirija para a rota indicada é a rua Prefeito aqui em Júlio? não sei o que é isso aí acho que é isso aqui não sei se você vê alguma placa dela não sei se você vê alguma placa dela Esse acionamento é alto, ele só vai aqui Ah é? É Onde que eu peguei esse acionamento? Tem nenhum que eu estou aqui na cidade